Olá, você que me acompanha pela ITV, canal 24 da NET. O objetivo do nosso programa é apresentar temáticas diversas e atuais. Não visa ser partidário e nem está ligado à denominação ou segmento religioso. Na atualidade, vemos uma realidade que há muito tempo não se dava conta. O crescimento da população idosa em nosso país. O envelhecimento para muitos é visto como o fim da vida, onde a pessoa idosa não tem mais condições de realizar com firmeza as tarefas que sempre executou. A falta de oportunidade de praticar atividade física na terceira idade faz com que os idosos desanimem. Por isso, a importância do poder público em investir em academias, ao ar livre, espaços de convivência e trabalhar dentro dos espaços esportivos, a inclusão da melhor idade. O entrevistado de hoje é o fisioterapeuta de esporte e coach esportivo Rafael Venâncio, criador da Academia Sendor e o método O Poder da Mente do Atleta, que ajuda as pessoas a despertar o prazer pela atividade física. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Música Música Tchau, tchau O convidado de hoje, Rafael Venâncio, tem 34 anos, é fisioterapeuta de esporte e trabalha como coach esportivo e do emagrecimento. É criador do método O Poder da Mente do Atleta, que ajuda as pessoas a aprenderem a gostar de praticar atividades físicas e adquirir hábitos saudáveis. Casado com Maria Fernandes Martoni e pai de Maria Alice Martoni, Venâncio de um ano. Rafael Venâncio, seja bem-vindo ao nosso programa. Vinícius, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação poder falar de algo que eu tenho feito há mais de 10 anos. É uma satisfação realmente poder ajudar aí um pouquinho com o meu conhecimento, com a minha experiência, e fazer com que a vida de algumas pessoas ou milhares de pessoas possam mudar através da atividade física, através do movimento. Rafael, quais os benefícios que o esporte traz para a vida das pessoas? Então, o esporte, além de um benefício, vou falar um pouco do benefício para mim, né? E o esporte mudou toda a minha vida. E através disso, eu tento promover ao máximo esse estilo de vida mais saudável, um estilo de vida onde a pessoa possa realmente desenvolver a habilidade física nela e direcionar também para o esporte. A partir do momento que você tem um esporte com um sentido, um caminho para você desenvolver na sua atividade, você começa a criar objetivos, começa a criar metas e as possibilidades de você adquirir mais saúde no seu dia a dia, de forma pessoal, de forma profissional, e isso alavanca uma série de comportamentos na vida da pessoa, comportamentos como disciplina, resiliência, a pessoa saber lidar ali com alguns desafios, ultrapassar alguns limites e isso o esporte proporciona na vida das pessoas. E mesmo aquelas pessoas que têm problemas crônicos, são resolvidos? Como que funciona? Então, na verdade, esse conceito, ele tem mudado, né? É bom falar isso, tem mudado. Antigamente, uma pessoa que tinha uma dor de coluna, dores mais crônicas, né? Aquela dor que fica muito tempo no corpo dela, a indicação era que ela parasse com tudo, ficasse em repouso, não fizesse mais nenhuma atividade. E hoje sabe-se que o movimento realmente é que vai contribuir para que essas dores vão diminuindo. Então, aquela pessoa, por exemplo, tem dor no braço, dor de coluna, ela pode fazer exercício físico? Sim. Então, é isso que eu falo. Existe um momento. Então, se a pessoa está com uma dor de coluna, uma dor limitante, ela tem que tratar essa dor, mas para que ocorra manutenção, para que diminua a dor ou que realmente seja reabilitada totalmente a dor dela, ela precisa ingressar num programa de atividade física. Então, dependendo do momento da pessoa, ela vai poder fazer determinados movimentos, determinados exercícios, mas depois que você reabilita aquela dor na pessoa, a tendência é que ela se desenvolva cada vez mais fazendo exercícios. Hoje nós temos academia, tem o pilates, pode fazer uma caminhada, uma corrida, enfim. Então, o ideal é que a pessoa, se ela apresente uma dor crônica, ela trate essa dor, mas que ela não vai tratar em repouso, ela vai tratar com movimentos específicos ali, vamos falar um pouco mais da fisioterapia, que tem os movimentos específicos para tratar a dor dela e depois disso ela se ingressar numa academia, num pilates, para que essa dor não volte mais incomodada. Professor, antigamente, a maioria das pessoas que tinham uma condição financeira melhor, que podiam fazer uma fisioterapia, pagaram seus custos. Hoje, uma pessoa de classe média ou baixa consegue fazer esses exercícios com baixo custo? Então, hoje em dia, existe assim, diversos nichos. Tem algumas empresas que estão posicionadas para atender, assim, com um custo bem mais acessível essa parte aí da população. O que muda realmente a questão da dor na vida da pessoa, a saúde, a qualidade de vida, são os hábitos saudáveis. E ter hábitos saudáveis independe da classe social da pessoa. É uma decisão que a pessoa começa a colocar como prioridade da vida dela os cuidados com a saúde. Então, ela começa a priorizar. Então, muitas vezes, quando ela, no final de semana, por exemplo, se ela prioriza a saúde, ela não vai cometer alguns exageros. Porque, muitas vezes, a pessoa se posicionar, chegou o final de semana, então eu vou... Beber, vou comer gordura. Isso, as coisas em excesso, muito churrasco e tal. E não que ela não possa fazer. Mas chega no final de semana, começa a praticar uma caminhada, né? Usa algumas coisas que estão de mais acessibilidade, um pouco de alongamento. Então, acho que só a pessoa começar a priorizar, direcionar o pensamento dela para os hábitos saudáveis, para ela realmente adquirir saúde, as coisas vão melhorando na vida dela. E a vida dessa pessoa que pratica esporte, ela tem uma vida mais saudável, em sentido de demorar mais para falecer? Mas como que funciona essa parte? É, isso os estudos, eles mostram, né? Que, então, a atividade física dá uma longevidade na vida das pessoas. Eu trabalho, estou me especializando cada vez mais num público um pouco mais de idade, então eu trabalho com pessoas mais de acima de 50 anos. E na minha prática ali, realmente isso acontece. As pessoas que começam a praticar atividade física, então, começa um programa aí, passando os três meses, seis meses, começa toda a mudança da vida dela. Ela começa a ter uma confiança maior. A autoestima dela começa a mudar. A autoestima, muda tudo, muda. Porque algumas coisas que ela tinha, alguns desejos de fazer algumas coisas, mas a limitação física dela não permitia que ela fizesse. E a partir do momento que ela começa a se desenvolver na prática da atividade física, aqueles desejos lá, vamos falar, quando ela tinha uns 25 anos, 30 anos, de fazer uma caminhada, de fazer uma corrida. Eu tenho alguns atletas, né? Eu chamo eles de atletas em vez de clientes, que começaram a se desenvolver depois dos 50 anos no esporte. E aí, relatam-se mudanças, assim, de transformações extraordinárias na vida delas. E mesmo com esse avanço na saúde, por que as pessoas ficam doentes, professor? Olha, eu assim, existem alguns fatores. Um dos principais é um pouco de falta da informação. Nós, os profissionais aí da área da saúde, a gente precisa saber orientar melhor os nossos clientes, dar uma informação cada vez mais atualizada. Porque antigamente, como a gente falou, a pessoa que ela tinha alguma limitação, alguma dor, algum problema, a gente começava, um que alguns profissionais não queriam muito esse público, né? Mas começava a falar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A gente sabe que a relação dor, né? E a parte emocional está muito ligada. Então, além, os avanços tecnológicos aumentaram. Mas o que eu acho que a gente, realmente, os profissionais, precisa também avançar nessa questão de saber entender como funcionam as pessoas. Uma simples mudança num comando que você fala com o seu cliente na avaliação, porque eu vou dar um exemplo para você, Vinícius. Chega uma pessoa com a área de disco. Então, a pessoa que não tem muita informação, quando ela tem um diagnóstico de área de disco, passa na cabeça dela, porque ela ouviu falar que a área de disco, ela não vai mais poder fazer uma série de atividades. Por exemplo, ela não vai poder, se ela gostava de dançar, ela não pode dançar. Ela já criou um bloqueio nela. Um bloqueio, um grande bloqueio. E aí, se ela for comentar alguma coisa relacionada ao disco, né? Então, ela fala, mas como é que é? Aquele disco de vinil, aquele CD. Então, ela começa a... Imagina isso, eu tenho na minha coluna, algo assim. E aí, você passa uma informação correta para a pessoa, de falar que uma... Existem pessoas que correm maratona e têm a área de disco. Então, o problema não é a área de disco, e sim o enfraquecimento da musculatura que vai proteger aquela articulação. Então, se ela faz um trabalho de fortalecimento, melhora os hábitos, mesmo que ela tenha algum tipo de sintoma, ela consegue seguir com a vida dela de uma forma... É que muitas pessoas, professor, ela fica andando no foco no problema dela. Então, ela fica andando no foco. Ah, porque eu não consigo fazer isso por causa da hernia de disco, não consigo fazer isso porque eu estou com dor no braço. E pelo contrário, se ela colocar na cabeça dela que ela consegue superar isso, ela supera. Supera. Assim, em todas as áreas da nossa vida, a gente tem os nossos desafios. E na área física, nós temos os desafios. E eles estão aí para a gente superar esses desafios. E é por isso que esse trabalho que eu venho desenvolvendo, trabalhar um pouquinho mais a questão emocional das pessoas, um trabalho assim, com a minha formação em coaching, um trabalho de mentalidade, mudar a mentalidade da pessoa e fazer com que ela acredite que realmente o corpo humano é uma máquina resistente, não é uma máquina frágil, é uma máquina resistente, mas que precisa ser treinada. E a partir do momento que ela treina essa máquina, ela consegue fazer... Não tem mais limite. Lógico que é um processo, mas ela começa a superar aqueles limites. Então, a mudança de mentalidade na pessoa, igual você falou, a autoconfiança, o encorajamento, e você praticando atividade física, você vai adquirir esses comportamentos. Professor, hoje, 60% da população está fora do peso, acima do peso. Como que o senhor avalia isso e como que o senhor, na opinião do senhor, como profissional, pode resolver isso? Então, eu acredito que a grande causa hoje, ou uma das grandes causas hoje, é o sedentarismo. Então, a partir do momento que a pessoa, ela deixa de ser sedentária, começa a se movimentar, todo esse cenário muda. Antes das Olimpíadas, fizeram algum estudo de ver como que a população brasileira estava em hábitos saudáveis e em atividade física. E os números são próximos de 70% da população estar sedentária. Isso muito perto de 60% quase da população estar acima do peso. Então, existe uma relação muito grande. Então, a partir do momento que a pessoa toma a decisão de mudar essa questão na vida dela, ela fala assim, porque eu acredito que a gente, como ser humano, nós temos algumas obrigações. E uma das nossas obrigações é cuidar da gente. Então, a partir do momento que a gente se cuida, cria hábitos saudáveis, muda, dá uma prioridade para a nossa saúde, as coisas vão mudando. Então, eu acredito que a gente deixa de fazer um pouquinho a nossa obrigação, que é cuidar da nossa saúde, que essa é uma obrigação, porque a partir do momento que você está saudável, no seu trabalho, na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, você consegue se desenvolver. Mas se você começa a ter problemas na saúde, todas as áreas suas são afetadas. Então, eu acredito que você ter uma mudança, falar assim, eu realmente entendi, eu quero cuidar da minha saúde, vou priorizar o cuidado da minha saúde, e aí é um processo. Então, iniciar um programa de atividade física, mas assim, sem ter um tempo, não vou fazer, começar hoje, para parar nunca mais. Professor, o senhor tem um projeto na cidade de Salto, que fala Academia Sem Dor. Como é isso? Como assim, sem dor? Então, o que eu vi, o que eu comecei a perceber, que um dos fatores que faziam com que as pessoas desistissem de prosseguir no programa de atividade física, era que elas iam fazer exercício e sentiam muitas dores. Por quê? Elas queriam resultados muito, resultados rápidos. Resultados imediatos. E se você fizer um trabalho onde você pensa no longo prazo, mas quando a pessoa, ela está há um bom tempo sem fazer atividade física, e ela começa a fazer, ela vai começar a ter resultados rápidos. É que, na verdade, ela vem com um propósito daquele resultado muito grande que ela viu numa revista, que ela viu num programa de televisão, e não que ela não vai alcançar, só que é um processo. Só que a partir do momento que ela começa a fazer atividade física, ela tem resultados rápidos, ela começa a ter mais disposição, ela começa a dormir melhor. Então, se você tem essa conscientização, sabe que é a consistência do treinamento que vai dar o resultado muito mais do que a intensidade, você faz com que você faça um exercício na medida certa para o momento da pessoa, isso não provoca tanta dor, dor muscular ou algum movimento que ela fez um pouquinho a mais, uma dor articular, fazendo com que a pessoa comece a criar prazer em praticar atividade física, e aí ela se mantém fazendo. E essa se manter fazendo é onde ela vai alcançando os melhores resultados. E aí, um relato, as pessoas falam, Rafael, eu comecei por causa de uma dor na coluna, até queria um pouquinho emagrecer, e eu percebi que a atividade física me trouxe muito mais do que isso. Então, aquele resultado que ela vinha buscar antes, com o tempo, ela percebe que ela teve aquele resultado, mas que ela, realmente, o que ela veio buscar é uma coisa que é a disposição, essas coisas mais emocionais e comportamentais, ela prefere até do que, por exemplo, o simples fato dela emagrecer ou fazer um pouco mais de atividade física durante a semana. Professor, qual a dica que o senhor dá para o nosso telespectador em relação à saúde? Fazer uma caminhada, qual é a primeira sugestão que você dá para essa pessoa? Olha, uma grande sugestão assim, de efeito rápido é você mudar a relação que você tem com a atividade física. Como assim? as pessoas que eu converso, elas já vêm com a mentalidade de falar que ela não gosta de praticar atividade física. Então, se ela começa a externar essa palavra, colocar essa palavra para fora que ela não gosta, esse processo fica muito mais difícil. Então, uma simples mudança na linguagem dela, ela começar a falar assim, olha, eu vou começar a fazer atividade física, isso vai me fazer bem, eu acredito que eu vou alcançar os meus resultados, eu até gosto de praticar atividade física, eu não estou fazendo, mas eu gosto de praticar, então essa pequena mudança na linguagem dela muda todo o cenário. Por que que acontece? Ela fala, ah, eu não gosto de praticar atividade física, e aí você fala, tá, o que que para você te impedir? Ah, eu como em excesso, tal, e ela afirma que isso ela gosta, ela sabe que ela não pode fazer, mas ela gosta, e a atividade física ela sabe que ela tem que fazer, mas ela não gosta. então se ela mudar essa relação de falar, ó, os hábitos nocivos, ela não começa a falar que gosta, por exemplo, no caso da bebida alcoólica, né, então ela começa a falar, ela pode até ingerir a bebida alcoólica, mas ela não precisa falar que ela gosta, enfim, gerar prazer nisso, e na atividade física ela começar a afirmar que isso vai ajudar na vida dela, isso muda todo o cenário. Então, além de trabalhar o físico, tem que trabalhar também a mente. Professor, como que faz pra pessoa entrar em contato com o senhor? Então, hoje em dia, né, com o WhatsApp, o meu WhatsApp, eu vou deixar à disposição pra vocês, é 11972938020, eu atendo na cidade de Salto, no espaço Macerane, onde era o antigo hotel Porto Seguro, eu tenho uma academia ali, que é a Academia Sem Dor, igual você falou, é uma academia voltada aí pra pessoas acima de 50 anos, que querem começar a desenvolver a qualidade de vida, ou aquela pessoa que tá um tempo parada e quer reiniciar, né, e também ela é voltada pra você que tem dor de coluna, dor de joelho, alguma dor no corpo, que acha que, devido a isso, você não pode praticar atividade física. Então, você vai lá na academia, a gente faz o trabalho de melhorar os sintomas da dor, e depois, fazer com que a pessoa prossiga fazendo atividade física, e aí ela se desenvolve uma série de habilidades na vida dela. Muito obrigado, professor. O entrevistado de hoje, Rafael Venâncio, professor e fisioterapeuta, dando umas dicas sobre a saúde e o esporte. Cerramos nosso programa e nos acompanha aí pela ITV. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto